Missa com Crianças, Missas de Nossa Senhora Canto da Procissão das Oferendas. No teu altar, nosso Pai do Céu, depositamos nossa alegria E neste dia queremos doar as nossas vidas como fez Maria E neste dia queremos doar as nossas vidas como fez Maria Recebe, Senhor, nossa festa, aceita nossa doação É fruto do nosso esforço, é feita de coração É fruto do nosso esforço, é feita de coração No teu altar, nosso Pai do Céu, depositamos toda nossa alegria Como fez também um dia Maria de Nazaré Como fez também um dia Maria de Nazaré Recebe, Senhor, nossa festa, aceita nossa doação É fruto do nosso esforço, é feita de coração É fruto do nosso esforço, é feita de coração É fruto do nosso esforço, é feita de coração